Alguns dias atrás eu fui o intermediário de um dos maiores acordos de skins do Brasil Uma das skins mais caras vendidas aqui no nosso país Que eu tive o prazer de participar dessa negociação Ajudando os dois lados, tanto o comprador quanto o vendedor Que negociaram essa belezinha que vocês estão vendo aqui Uma Nomad Blue Jam com float baixíssimo, maravilhosa Uma das facas mais bonitas do CS, diga-se de passagem Pois bem, como vocês sabem, eu vivo comprando skins principalmente no meu Instagram E há muito tempo eu coleciono skins Blue Jams Então já estou acostumado com pessoas virem conversar comigo Tirar suas dúvidas a respeito de valores desses itens raríssimos Que são as case hardens com uma grande quantidade de azul Às vezes as pessoas me perguntam quanto eu acho que um item vale Baseado ali na porcentagem de azul E geralmente eu não sei precificar a maioria das skins Blue Jams A não ser que sejam uma das melhores, né? Os patterns com mais azuis Esses são os patterns que eu acabei me especializando ao longo do tempo E como vocês sabem eu tenho essa Nomad 577 que tem o pattern top 1 do mundo Mas eu já tive também outra Nomad Blue Jam que estava entre os três melhores patterns Era uma Nomad 456 Essa eu tinha comprado como um investimento E postei uma época lá no Twitter que eu estava querendo vendê-la, né? Depois que eu adquiri a minha 577 Vou ter que falar bem a real, né? Eu gostei tanto da Nomad 456 Que eu quis também pegar a top 1 do mundo Que foi a 577 E eventualmente eu acabei vendendo essa daqui Pois bem Há algum tempo atrás no Twitter O pro player, youtuber e streamer de Fortnite Blackouts Me perguntou se eu venderia aquela Nomad lá A 456 pra ele Mas eu já tinha vendido E foi então que eu comecei uma missão de ajudar o Blackouts A realizar o sonho dele De ter uma das facas mais legais no CS Uma Nomad Blue Jam Porque ele, apesar de jogar profissionalmente o Fortnite Fazer vídeos e lives de Fortnite Gosta muito também do nosso queridinho CS Joga bastante no seu tempo livre E além de jogar Ele coleciona diversas skins Que a gente vai ver já com calma Mas vou só dar um gostinho pra vocês Ele tem, por exemplo Uma Crimson Kimono Max Red Ele tem também uma Raul E ele tem A Rainha das Skins CS A WP Dragon Lore Pois bem Quando o Blackouts conversou comigo no Twitter Ele tava afim de fazer algumas trocas Tava afim de trocar também A antiga AK dele Por uma nova AK Me perguntou a respeito de AK661 Como eu já falei pra vocês algumas vezes aqui no canal Eu tive essa AK661 Com o Dignitas e o Titan Pude jogar com ela por um bom tempo E depois vender Com uma lucratividade maravilhosa Pra um item desse tipo E bom, quando o Blackouts me perguntou Se eu ainda tinha a 661 Se eu ainda tinha a Nomad 456 Eu falei pra ele que eu já tinha vendido as duas skins Mas ofereci essa belezinha aqui Que está nas minhas mãos, né? Perguntei se ele não teria o interesse De comprar a Nomad Com o pattern top 1 do mundo A 577 Só que é um item bem caro, né galera? Um item que hoje tem o valor de mercado De 100 mil dólares Não é qualquer dia que você gasta 100 mil dólares Em um skin de CS Eu já falei pra vocês diversas vezes Que é uma loucura, né? É uma doideira Pra mim, particularmente Que trabalho com isso Que invisto nisso Que compro skins Ter uma Nomad Blue Jam Aumenta minha reputação nesse meio E faz com que eu seja conhecido Inclusive pelos gringos Mas de qualquer forma Ele não estava afim de algo muito caro Então eu comecei uma busca Por outras Nomad Blue Jams No estilo daquela 456 Que eu já tive E mostrei pra ele Durante algumas semanas Alguns meses ali no Twitter Gringos que tinham Nomad Blue Jams à venda Pois bem, o tempo foi passando O Blackouts Ele já tinha skins muito legais No inventário dele, né? Como se ele estivesse Sem faca nenhuma E chegou um certo momento Em que ele comprou uma skin Na verdade ele fez uma troca E adquiriu uma skin Que fez ele pegar o gostinho Pelas Blue Jams Ele comprou uma AK Casey Hardened 670 Que é conhecida na gringa Como Reverse Scar Pattern, né? Ou seja O pattern que é tipo a 661 Ao reverso Porque a cicatriz está aqui Na parte de trás da skin Enquanto a cicatriz da 661 Fica mais ou menos aqui na frente Pois bem, ele negociou Essa skin Eu dei uma ajuda Estava procurando uma dessa Para ele Acabei não encontrando Tão rápido Mas auxiliei ali na compra Na trade na verdade Que ele fez Vendo se o preço estava justo E tudo mais E ele pegou Essa 0.18 Em field tested A princípio ele queria já Com o Crown Foil Aplicado na madeira Mas o fato da skin Não ter Crown Não foi um impedimento Eu até falei para ele Que sei lá O Crown no CS2 Ele já Nem estava tão legal assim Pois bem O Blackouts Acabou fazendo a troca Com um colecionador Da gringa E pegou a K670 Para se inventar Uma skin que é linda Tem um custo-benefício Muito bom Se comparado Com a K661 E tem um valor de mercado Nesse float Que ele pegou Field tested Quase minimal wear De aproximadamente Uns 50 mil reais Então Também não estamos falando De um item baratinho Olha o porde aqui Muito, muito foda A K670 Considerada Pelos colecionadores De skins Como o segundo Melhor pattern Para a K Blue Jam Tá querendo skins novas Para jogar o CS2 Então usa suas skins antigas E troca Muito bom Sofa Muito bom Sofa Pois bem, depois que o Blackouts pegou essa AK670, ele voltou a conversar comigo no Twitter dizendo que estava inclinado para agora pegar uma faca Blue Jam para combinar com a AK dele. Ele já tinha facas muito legais, uma Ruby, uma Safira, mas ele queria dar um up realmente na coleção dele e me perguntou algumas vezes a respeito da valorização ao longo do tempo das facas Blue Jams. Eu falei para ele que a probabilidade delas valorizarem ao longo do tempo é muito alta e tem uma estimativa que as facas Blue Jams podem valorizar. É claro que não é concreto, é super especulativo, mas algo em torno de 50% em dois anos. Pelo menos várias skins Blue Jams que eu segurei durante dois anos, eu consegui colher esse lucro de 50% em média. Então eu não estava falando nada da boca para fora, realmente a minha Karambit 442 eu vendi com uma valorização perto de 50% depois de ficar com ela mais ou menos dois anos. A minha antiga K661 também valorizou nas minhas mãos cerca de 50% em aproximadamente dois anos. Isso tudo eu tenho planilhas, às vezes eu abro o jogo para vocês e falo os números exatos, mas não estamos falando do meu inventário, dos meus itens hoje. Então vamos continuar falando da aquisição insana que o Blackouts fez e que eu fico muito feliz de poder ter ajudado aí no intermédio do comprador com o vendedor. Que considero agora dois amigos colecionadores e, cara, vamos lá, vamos mostrar a Nomad que o Black comprou. Bom, na realidade, antes do negócio ser realizado, eu aconselhei bastante o Blackouts. Falei um pouco mais a respeito da parte técnica das Nomads Blue Jams, onde a gente tem o pattern 577, desde sempre, considerado o pattern top 1 do mundo. E eu gosto de olhar esse site pro skins para ter uma noção, mas ao longo do tempo, digamos assim, a decisão de quais são os melhores patterns, principalmente top 2, top 3, top 4, top 5, pode ir mudando. Por simplesmente termos métodos mais avançados de determinar a quantidade de azul na lâmina de uma faca. Assim como a gente teve os guias recentes de Diamond Jams, de Pink Galaxy, etc. O 169 sempre foi considerado o pattern top 2 e o 456, como eu falei pra vocês, era considerado o pattern top 3. Esse daqui foi o pattern também de Nomad que eu já tive no passado. Depois, o pattern top 4 e top 5 eram um tanto quanto incerto, e eu cheguei até a discordar desse guia em alguns momentos, porque ele considerava que o pattern 5.5 era o top 4, que esse pattern aqui, 681, era o top 5, e o 704, o top 6. Mas já percebo que aqui parece que tá totalmente errado, porque tem uma grande quantidade de vermelho e amarelo nesse pattern 704, e se a gente compara o 704 com o 403, tem algo errado. O criador desse guia não foi 100% preciso, e aí eu recorri aos meus amigos da China. A galera da China sempre tem os guias deles, eles não usam como base guias feitos pela galera do resto do mundo. E aí depois de estudar bastante, entender, olhar em game e olhar também extensões que calculam a porcentagem de azul no playside da faca, eu determinei que o pattern 403, que era uma das facas que tinha possibilidade do Blackouts comprar, era o pattern top 5 na realidade desse ranking. Pra mim, tecnicamente empatado até com o pattern 456 daquela faca que eu já tive, já que essa daqui, 403, ela tem uma pequena mancha dourada na ponta da lâmina, e o resto do playside é maravilhoso nessa faca aqui, enquanto que aquela 456 que eu tinha, também tinha um playside maravilhoso, e uma pequena manchinha aqui na lateral, uma manchinha dourada bem perceptível também. Algo que me ajudou também a confirmar pro Blackouts que 403 era um ótimo pattern para a Nomad, é porque a Skeleton com o pattern 403 é a top 1 do mundo. E ela possui esse playside super lindo, com um azul oceano, com poucas manchas, então era de se esperar que 403 na Nomad também estivesse entre os melhores patterns. Pois bem, eu já tinha mostrado algumas outras facas que estavam na gringa anunciadas, pattern 169, pattern 681, patterns com menos Blue Jams pro Blackouts, mas ele não tinha gostado de nenhuma, e era um pouco complicado também a negociação com os gringos, mas dessa vez eu acertei em cheio porque a faca que o Blackouts interessou estava nas mãos de um brasileiro. Ela, inclusive, tinha sido dropada por um brasileiro, e o Akin havia comprado essa skin. No passado, o Akin já tinha me oferecido Butterfly Safira e algumas outras skins, então eu já conhecia ele, não tanto, não profundamente, mas tinha uma noção que era um colecionador de skins que possuía um dos maiores inventários do Brasil, uma coleção de dar inveja pra qualquer um. E ele, quando comprou essa Nomad Blue Jams, automaticamente, na mesma hora, me mandou mensagem, perguntando se eu não tinha interesse ou se eu não sabia de ninguém que gostaria de comprar essa faca. Negociei com ele, tentei pegar como se fosse um revendedor, por um preço um pouco abaixo de mercado, mas naquela época, meses atrás, que foi quando ele comprou a faca, ele falou não tô muito afim de vender abaixo do mercado, eu prefiro simplesmente ficar curtindo o item. Só que um tempo se passou e ele falou, cara, acho que eu tô enjoado dessa faca, você não tem vontade de comprá-la? Eu falei assim, ó, eu não quero necessariamente comprar pra mim nesse momento da minha vida, mas, Akin, muito provavelmente eu tenho uma pessoa que quer uma faca Blue Jams, né, eu já tava indo atrás de uma Nomad Blue Jams pro Blackouts, então eu falei pra ele, vou conversar com o Blackouts. A princípio eu ofereci a faca, o Blackouts tava bem indeciso e congelou o negócio, né, falou que não queria comprar, mas um tempo depois o Blackouts veio novamente falando comigo a respeito de Nomad Blue Jams, ele falou, olha, acho que eu vou atrás da Nomad Blue Jams sim, você não consegue falar com o colecionador brasileiro que é dono dela pra tentar fazer uma negociação aí pra mim. E aí que eu fui atrás, novamente, do Akin, perguntei pra ele qual que era o valor, mais ou menos, que ele queria, que passava de 100 mil reais, e dessa vez, eles concordaram em fazer um negócio, e eu agi como o middleman, como o intermediário, gosto de fazer, quando eu tenho tempo livre, esse papel de intermediário pra ajudar duas partes a fazerem um negócio 100% seguro. Foi então que o Blackouts comprou essa belezinha aqui. Deu tudo certo e olha a faca, meus amigos, que faca maravilhosa. Tá louco, velho. Bom, basicamente o papel de um intermediário é garantir que os dois lados da trade tenham completa segurança, que o comprador da faca receba a faca e que o vendedor receba o dinheiro. Portanto, fiquei muito feliz e honrado de poder representar os dois nessa trade como o intermediário que ajudou os dois lados. E confesso que, se eu não tivesse já cozinhando uma outra faca Blue Jam de alto escalão pro meu inventário, eu talvez teria comprado essa 403 pra mim mesmo como um investimento, assim como eu fiz lá atrás com a 456. Mas nesse caso, eu já tinha uma pessoa em mente que poderia ficar com a faca, e depois de algumas semanas ali de negociação, vai e volta, deu tudo certo. Essa faca continua no Brasil, faca que foi dropada por um brasileiro. Eu não tenho informações exatas de quando ou por quanto o Akin comprou do Unboxer brasileiro que havia tirado essa faquinha aqui na caixa, mas de qualquer forma, é do Brasil. É uma foca brasileira. E agora vocês devem estar se perguntando o valor dessa belezinha aqui. Que não tem um backside azul, mas, cara, o que importa é o playside da faca. Olha que azul mais limpo. Me arrisco a dizer que se ela não tivesse aquela manchinha dourada na ponta, ela teria o pattern top 1 do mundo, ela desbancaria a 577. Pra mim, assim, cara, tá mais linda do que a 577 até o playside dessa faca, se você desconsiderar a partezinha ali da pontinha que é dourada. Agora falando de valores. E ó por que que é importante ter um intermediário num negócio desse, né? Essa é uma faca que alcança quase 140 mil reais. Então, pra duas pessoas que não se conhecem, fazerem uma transação de um item que vale 140 mil reais, é bem complicado porque a lei, geralmente, desse mercado é que quem tem a maior reputação é aquele que tem o maior inventário e, geralmente, pode ter a vantagem de pagar depois, receber primeiro ou algo do tipo. Só que nesse caso, a gente tava falando de duas pessoas conhecidas na comunidade do CS, duas pessoas com inventário grande. Ia ser difícil determinar quem queria primeiro e seria até difícil eles concordarem, né? Em um e primeiro, o outro e depois. Então, o papel de um intermediário é garantir a segurança dos dois lados e não puxar a sardinha nem pra um nem pra outro. Já que, na realidade, eu conheci os dois. O Akin, no momento, inclusive, é administrador no meu grupo do Telegram e fiquei muito feliz que o Blackouts conseguiu, mano, montar esse kit aqui, AK Blue Jam e Nomad Blue Jam. Kit sensacional mesmo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo a respeito do inventário do Akin, mostrando essa coleçãozinha insana aqui de mais de meio milhão de reais em skins que ele tem, deixa um comentário aí embaixo. Posso voltar e fazer vídeo daquela galera que é colecionador de skins aqui do Brasil. A gente já teve aquela série Top 10. Não tenho pretensão de refazer ela por enquanto, mas eu gostaria de saber outros colecionadores que talvez estão bem perto ali de estar no Top 10 do Brasil e fazer vídeo dos inventários deles. Se você sabe mais algum, deixa aí embaixo o nome nos comentários. E bom, como estamos falando do Blackouts, vamos mostrar a coleção de skins completa dele e vamos estimar aqui o valor de todos os itens que ele possui. Bom, sem dúvidas que a Nomad 403 Minimal Wear é a skin mais cara que o inventário dele, com esse valor de aproximadamente 130 mil reais. Mas eu vou falar pra vocês, ele tem uma outra skin que chega perto do valor dessa Nomad. Quando ele comprou, acho que ele não tinha nem noção da valorização que a skin que ele tem iria receber ao longo do tempo. E eu estou falando nada mais nada menos do que essa linda Crystal Kimono Pattern 932 em fio de testa. Uma luva que tem um dos melhores patterns do mundo. Essa daqui é considerada Tier 1. É uma Max Head. Raríssima, tá? Eu acho que no Brasil, se bobear, só tem três dessa no momento. Duas, então, PDRZ, que apareceu aqui quando a gente fez a série do Top 10. Temos essa aqui com o Blackouts. E o valor é difícil de dizer ao certo, mas eu estimo aí que perto dos 15 mil dólares. Tá? Mais ou menos uns, sei lá, uns 80 mil reais esse item aqui. Diria que em média. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. É difícil dizer o valor ao certo dessa luva por ela ser fio de testa. Eu já tive e era Minimal Wear, então fio de testa é outro mundo pra mim. É um item um pouquinho mais barato do que uma Minimal Wear. Mas, mano, olha esse kit Fire Ice que o Blackouts montou. Até pouco tempo atrás, ele tinha uma Pandora, mas ele se desfez da Pandora, porque não tava combinando muito com a Noma de Blue Jam. E foi pra pegar também a terceira skin mais cara do inventário dele no momento, que é essa Dragon Lore insana aqui, com float bem baixo do Minimal Wear 0.09, que é um skin de 50 mil reais. Então, até aqui temos um inventário caro pra caramba, só com três itens, já passamos aí de 260 mil reais em skins, galera. Cê tá doido? Ele pegou uma Dragon Lore bem limpinha. Quem não manja do game, fala que é Factory New. Tá com cara de Factory New e, ó, skin sensacional. Tem um adesivinho ali que não vale muita coisa no scope, mas dá um ar bem legal, né? O Dignitas. E essa, então, é a terceira skin mais cara da coleção do Blackouts. Bom, a quarta skin mais cara do Blackouts, sem dúvidas, aqui praticamente empatado com a Dragon Lore, tá? Costando aí aproximadamente também seus 50 mil reais. É a AK670, que não veio com crown na madeira, mas recentemente ele comprou um crown que eu tinha solto ali no meu inventário e aplicou aqui na madeira, fazendo craft lendário de AK Blue Jam com crownzinho, né, velho? Com essa skin aqui, o inventário do Blackouts já passa do valor aí de 300 mil reais. Será que chega em meia milha? Vamos ver qual que é a próxima skin mais cara aí, a quarta skin mais cara do inventário dele. Se é que eu não me perdi ainda nas contas. Deixa eu ver. A mais cara é a Nomad. Aí depois da Nomad de 135 mil, tem a luva de 80k. Empatados, na verdade, em terceiro e quarto lugar, a gente tem a Dragon Lore e a 670. E aí vem essa linda HAL dele com float 0.07, praticamente minimalware. Uma skin que custa mais de 30 mil reais. E é maravilhosa também, né? Quem não gosta de uma HALzinha? Eu vou ter que ser bem cego com vocês. Eu tô muito triste que há muito tempo a M4x4 não tá no meta. Provavelmente quando o Blackouts comprou essa M4 HAL aqui, a M4x4 tava no meta, né? A M4x1 ainda não tava tão forte. Talvez a Valve, sei lá, decida mudar aí o meta do jogo pro futuro pra M4x4 voltar a ser bem utilizada, quem sabe. Mas essa daqui é uma skin maravilhosa pra quem é colecionador de skins. Além disso, o Blackouts tem uma Glock Fade no inventário dele. Uma M4x1S Blue Phosphor. Uma Desert Eagle Blaze, a clássica. USP Q Confirmed. Ou seja, o Blackouts realmente é antigo na cena. Se ele tem USP Q Confirmed, ele tá há bastante tempo colecionando e jogando CS. Bom, pelo que eu calculei, o inventário do Blackouts passa do valor de 350 mil reais em skins, cara. Muita coisa oldie aqui. Muita coisa legal e, pô, uma coleção sensacional. Agora, fico pensando, não sei o que ele vai querer fazer em relação ao kit de faca e luva, se ele vai querer manter esse Fire Ice. Ele comentou comigo que, principalmente, gostaria de dar um upgrade na luva dele para uma Minimal Air, né, com desgaste bem mais baixinho. Mas eu acho também que seria bacana pensar em botar uma luva azul nesse kit. Eu acho muito legal faca Blue Jam com luva Max Head. Já tive essa combinação uma época lá no inventário, quando eu tinha a minha luva Max Head e tinha Carambit 442. Só que hoje eu prefiro um pouco mais. Uma combinação tipo essa daqui, com uma luva azul e a faca azul. Acho que fica bem legal. E aí, o que você achou do inventário do Blackouts? E o que você achou dessa venda insana e uma das maiores vendas de skins que rolaram no Brasil? Deixa um comentário aí embaixo. E se você quiser saber um pouco mais a respeito do mundo de skins, me segue lá no Instagram, que ela vive postando stories com dicas para vocês. Tamo junto. Falou.